A história do violão nos últimos 100 anos presenciou a criação de suas maiores obras através de um processo de curadoria e de colaboração entre compositores e intérpretes e não esqueçamos de editoras e gravadoras que disseminaram esse repertório. Assim surgiram as grandes obras para o violão de Manoel de Falha, Villa-Lobos, Ponce, Rodrigo, Britton, Berio ou Elliot Carter. A Guitar Co-op se insere nesse processo no século XXI com o seu projeto New Music for Guitar, onde algumas das maiores obras de hoje, independente de orientação estética, terão sua primeira gravação em áudio, de alta definição e vídeo. Fique ligado nos nossos primeiros lançamentos com obras de Julian Anderson, Harrison Burtwistle, Leo Brauer e Sérgio Assad.